Essa aqui é a versão Momentum do Volvo XC60, o que isso significa? Que esse é o SUV a diesel mais barato da Volvo que você pode comprar hoje em dia no Brasil e eu vou te dizer se ela vale a compra ou não. A Volvo já deixou claro que vai focar nos híbridos e elétricos nos próximos anos, mas que vai continuar atualizando os carros que já tem versões a diesel, então eles aproveitaram para lançar essas versões aqui no Brasil também. Esse carro pode ser uma alternativa para você que quer um XC60 mais econômico do que as versões a gasolina, mas que não tem 300 mil reais para levar a versão híbrida para casa. Esse carro aqui custa 276 mil reais, não é barato, custa 21 mil reais a mais do que a versão de entrada do XC60 com motor a gasolina. E eu vou te mostrar o que ela tem de comum a todas as versões e o que ela perde por ser a versão de entrada. Começando pela chave, ela perde o revestimento de couro e também o sensor de proximidade, então para você destrancar as portas não basta estar com a chave no bolso e chegar perto da maçaneta, você precisa apertar o botão aqui e aí sim as portas vão destrancar. O porta-malas tem 505 litros de capacidade, é uma boa medida para esse carro, mas o assoalho ele é 100% plano e isso te ajuda a tirar malas mais pesadas porque não tem nenhum degrau aqui na beirada do porta-malas. Além disso, quando você rebate a segunda fileira de bancos, o assoalho segue 100% plano e isso te ajuda se você precisar colocar algum objeto mais comprido aqui no porta-malas. Mas essa versão de entrada, ela não tem o sistema elétrico para abertura e fechamento da tampa do porta-malas, que é um recurso que o Volvo XC40, o irmão menor dele, tem. E esse carro aqui também não tem um sistema que você só passa o pé debaixo do carro e a tampa do porta-malas abre ou fecha sem você usar as mãos, é um recurso que a gente mostrou no vídeo do XC40 e que essa versão aqui, por ser de entrada, não vai ter. Mas o espaço interno na segunda fileira de bancos é um ponto positivo sim desse carro aqui. O entre-eixos tem 2,86 metros e isso deixa um bom espaço para quem viaja aqui nas laterais, mas como todas as versões tem tração integral, o duto central ele é um pouco mais elevado, então quem viaja aqui no meio não tem tanto conforto assim. Mas o ar-condicionado de duas zonas compensa um pouco com as saídas de ar-condicionado aqui na coluna, isso é melhor do que os carros que tem o sistema de ventilação só aqui no meio. Além disso, todas as versões, desde a versão mais básica como essa aqui, tem o teto solar panorâmico. Aqui na dianteira o revestimento é um pouco mais simples, mas ainda assim é de boa qualidade, no geral ele é feito de material emborrachado e também nesse carro aqui tem o couro numa outra cor, então fica contrastando, como aqui na porta fica parte em marrom, parte em preto. O banco do motorista e do passageiro tem ajuste elétrico para a posição e também memória no caso do banco do motorista direto aqui na porta. E dois destaques do XC60 foram mantidos nessa versão aqui, eu estou falando da central multimídia de 9 polegadas com boa sensibilidade ao toque e bons recursos também, ela é uma das telas mais fáceis de você usar hoje em dia e além disso ela é na vertical que não é nada comum e deixa o visual mais refinado aqui dentro. Ela tem também o GPS integrado que facilita para você usar e também o Android Auto e o Apple CarPlay que são os recursos de conectividade com o seu celular. Também tem o quadro de instrumento 100% digital, mas esse carro aqui fica devendo um sistema de som um pouco mais premium, ele já tem 10 alto-falantes, mas todas as outras versões tem 13 e também um subwoofer que esse aqui não tem. Mas ele já vem com alguns sistemas que ajudam o motorista, como o alerta de emergência, se uma colisão estiver perto de acontecer ele te avisa. Se você não frear a tempo ele mesmo freia sozinho para evitar um acidente e também tem o ACC que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, numa estrada você coloca a velocidade que você quer manter, se um carro mais lento estiver na sua frente ele freia e quando puder voltar a acelerar ele mesmo volta a acelerar. Mas essa versão não tem o sistema que mantém o carro dentro da mesma faixa de rodagem, que aí já é um sistema mais avançado de condução semi-autônoma e isso está restrito aos XC60 mais caros. Mas pelo menos os airbags todos desse carro aqui foram mantidos, então ele tem os airbags dianteiros, laterais e também de cortina, então aquele padrão de segurança da Volvo foi mantido nesse carro aqui. O motor 2.0 turbo gera 235 cavalos de potência e quase 50 kg de torque, são bons números para um carro desse porte aqui, lembrando que ele tem mais de 2.000 kg e as acelerações no final das contas são boas. O câmbio ele é automático de 8 marchas, mas ele não tem aletas para troca de marcha atrás do volante, isso faz falta nessa versão aqui. O 0 a 100 dele é em 7,2 segundos, mas o destaque fica mesmo por conta do consumo de combustível, que é bem melhor do que o da versão a gasolina. Ele faz 11 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada, são médias bem melhores do que os 8,5 na cidade e 10,3 da versão a gasolina. Outra diferença está aqui nas rodas, essa versão tem de série rodas de 19 polegadas como essa aqui, mas nas outras versões mais caras elas podem ser de 20 ou até de 21 polegadas. No final das contas, o XC60 Momentum Diesel vale sim a sua compra se você quer uma versão mais econômica desse carro aqui, sem abrir mão de muitos itens. Ele perde sim alguns recursos de conforto, mas não deixa de ser um carro com ótimo desempenho e também bastante confortável para todos os passageiros. Mas se você faz questão de um Volvo com aqueles recursos mais tecnológicos, os itens de condução semi-autônoma, aí você vai ter que investir nas versões mais caras desse carro, não vai ter jeito. É isso, não se esquece que todos os detalhes estão na ficha técnica na descrição desse vídeo e clica no sininho para saber sempre que tiver um vídeo novo. Tchau, até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!